Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui em Bititá, na entrada que vai para a fazenda Zé Lucas. Então vamos conhecer aqui esse trecho, olha o verde, roças aradas, algumas já plantadas. E a gente pega uma estrada de chão muito boa. Queremos pé limpor por aqui. E é muita terra, é muita terra. Maravilha. 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 Todo mundo na expectativa De muita chuva cair aqui Ali já tem trato Arão da terra Olha que pede barriga Legal isso Olha que pede barriga Olha que pede barriga Olha que pede barriga Para trazer até o território O contato com a natureza aqui é muito bom Plantação de palma E é essa aqui A Fazenda Zé Lucas Não fica muito longe da saia dele não Olha que pede barriga Que chapeira aí Que tem muitos anos Até que tem muitas moradias aqui Epa, quebra molal Olha que pede barriga Então vamos a fazer Olha que pede barriga Olha que pede barriga A prática da agricultura de cerqueiro Com muitas famílias Com muitas famílias ali Ainda é muito empregada E a gente também tem um mensagem Conflictado Olha que pede barriga Com muitas famílias Olha que pede barriga E a gente também tem ruas Olha que pede barriga Tem αναgcode E a gente também tem um跟你 squ магidamn A gente tem cultura Doberta Fim Conte Pit Não Quero Agora Tem E P équ satellites config Tchau, tchau. 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 Tem um trecho de calçada aqui também. E é isso aí. Inscreva-se no canal e beijar sua história. Deixe seu like. Professor Pedro, compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo. Deixe seu like também, ok?